Meu nome é Luciana Garola, sou fonoaudióloga, doutora em Ciências da Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo, em conjunto com a UWO em Ontário, no Canadá, e vim hoje aqui esclarecer algumas dúvidas sobre indicação de aparelhos auditivos e sobre o que é o mapeamento de fala. O Instituto de Verificação da Audição foi criado pensando em oferecer um serviço inovador, que pudesse atender a todo e qualquer usuário de aparelhos auditivos. Quem usa aparelhos auditivos ou conhece alguém que usa, sabe das dificuldades para encontrar um serviço de qualidade, que ofereça um bom ajuste para que a pessoa possa realmente ouvir melhor a fala e volte a se comunicar bem. É muito comum ouvir que os aparelhos parecem aumentar todos os sons do ambiente, principalmente os ruídos, menos a fala. As pessoas dizem que não conseguem ouvir a novela, não conseguem acompanhar a conversa à mesa, não conseguem falar ao telefone, tudo isso mesmo depois de colocar o aparelho auditivo. O problema está sempre no usuário, que tem que se acostumar com esses sons ou nos aparelhos, que já estão muito velhos e precisam ser trocados por novos modelos. E não é bem assim. Foi para ajudar a mudar esses conceitos que o Iva trouxe para o alcance de qualquer usuário de amplificação um método eficiente de ajuste dos aparelhos totalmente baseado na amplificação dos sons da fala. Esse método é chamado de mapeamento de fala. Lembrando que o objetivo principal para o uso dos aparelhos auditivos é restaurar a audição para que a pessoa possa escutar a conversação e voltar a se comunicar, é importantíssimo que os testes que irão verificar se o aparelho auditivo está realmente adequado para aquele paciente seja feito utilizando os sons de fala, correto? E é exatamente esse teste que é chamado de mapeamento de fala. O mapeamento de fala é realizado colocando-se uma micro sonda na orelha do paciente em conjunto com seu aparelho auditivo. Essa sonda irá captar a amplificação do aparelho diretamente na orelha do paciente em resposta a uma gravação que contém os sons de fala, o que gera um mapa, daí o nome de mapeamento de fala, que corresponde a todos os sons da fala amplificados. Se esse mapa mostrar que a fala não está sendo amplificada corretamente pelo aparelho auditivo, ajustes serão realizados até que todos os sons da fala se tornem audíveis para o paciente. Essa avaliação é totalmente personalizada e leva em consideração não só a perda de audição do indivíduo, como também as características anatômicas da orelha de cada pessoa. O mapeamento de fala nada mais é que um procedimento para verificar se o aparelho auditivo está fazendo bem o seu papel, que é o de aumentar o volume da fala de forma eficiente para o usuário. E caso isso não esteja acontecendo, os aparelhos são então ajustados até que a fala se torne audível para o paciente. Além de trazer o mapeamento de fala para alcance de qualquer usuário de amplificação, outro diferencial importante do IVA é o uso da língua portuguesa para a realização do mapeamento. Depois de trabalhar por vários anos indicando aparelhos auditivos no Canadá, eu pude perceber como é importante fazer esses ajustes na língua falada pelo paciente. Até o meu retorno, esse tipo de avaliação só era possível na língua inglesa e foi com o desenvolvimento do sinal de fala em português que o mapeamento de fala começou a ser introduzido aqui no Brasil. Somente com o mapeamento em português é possível colher informações sobre como a fala está sendo percebida pelo usuário, se houve ou não compreensão do que foi dito, permitindo que o paciente participe de toda avaliação. Qualquer usuário de aparelho auditivo, independente da marca, modelo ou de como esse aparelho foi adquirido, se através do serviço público ou privado, pode realizar o mapeamento de fala. Nós sabemos bem das dificuldades encontradas para que ajustes precisos sejam feitos. O paciente está quase sempre limitado ao serviço oferecido pela revendedora de seus aparelhos e o mapeamento de fala não é um procedimento comumente oferecido por essas empresas. E é isso que o IVA oferece. Um serviço individualizado, voltado às necessidades de cada paciente para garantir a satisfação com o aparelho auditivo que ele já tem. Ou que ainda vai adquirir, porque também no IVA realizamos a indicação de aparelhos para novos usuários. Sempre com o mesmo objetivo, que o paciente adquira os melhores aparelhos possíveis dentro da sua realidade financeira, mas com a certeza de que com eles ouvirá todos os sons da fala. Se você precisa colocar aparelhos auditivos, ou se já os possui e está passando por algum desses problemas, venha nos procurar. Teremos grande satisfação em ajudá-lo. Tchau. Tchau.